Bom dia, vamos fazer a prova de novo, dormi com a toca de cetim, meu cabelo é cheio de frizz, quem me conhece sabe, todo encaracolado, então eu tosse ele, dormi, fui tomar banho, pus a toca e pus uma toca de banho, agora de manhã, eu transferei a noite, tomei banho novamente, deixei a toca de cetim e pus a toca de banho, agora vou soltar pra ver, eu enrolo ele assim, sabe, porque o meu encaracolado, o liso, o liso não funciona, mas bora ver em termos de, ó, frizz nenhum, vou pegar agora um óleozinho, eu uso o reflexo da vela ou um óleo suave, só solto ele, mas isso não é frizz, porque isso aqui já é o meu cabelo usar, ó, aprovado 100%, ó, e agora como eu vou fazer a maquiagem, vou prender de novo, depois eu dou uma sacudida assim, vou fazer o albume, e só o óleozinho das pontas, esse lado é pra aqui, mas o frizz, 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 não tá cá não, claro que tá ainda, ele ainda vai assentar, passou a noite toda, deixa eu ver, eu abro agora os cachos com o óleo, que ainda tá na mão, que isso é bom, passar aqui nas pontas, ó, agora eu vou prender pra fazer a maquiagem, e já está, ah, não ligue, será que eu vou estar na minha bolsa? Olha, esquecer, deixei no carro, então pronto, a touca de setinha aprova disso, né, realmente reduz bastante o frizz, que o meu cabelo acorda assim, então lá que é que eu vou fazer minha maquiagem, vocês que vão lá no canal, vêem o que que eu vou fazer hoje, bom dia, Tchau, 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 tchau.